Música Presidente da República, rona opinião, o seu futuro liderança, Sira, o seu ASEAN, com o nome do envolvimento e a organização refere. Presidente da República, José Ramjorda, segunda-feira, ao encontro do representante e equipa o seu futuro líder, associação nação sudeste-asiático que a ASEAN, basic hat nulo, o dirão a ser a opinião com o envolvimento e a organização, o seu futuro líder, o seu futuro líder, também o seu estado e a reunião níveis internacionais com a ASEAN, o representante, o seu Timor-Leste, tem que a capacidade com a ASEAN ingles. Presidente da Timor, o dignidade, o orgulho, o disciplina, o sistema, o trabalho, o seu tempo, o Sonic e o seu tempo, Então, isso é curiosidade, não é? Isso tem que representar, isso tem a raio, o povo, a matéria, a disciplina, a orgulho. Ramzor está orgulhando o governo e o esforço de integra a Timor-Leste para a ASEAN, mas que assorou situação difícil. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo União para implementar a roadmap para a ASEAN, a iniciativa de arquitetura, parabéns ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu sou vice-ministra, e lá é fácil, a tua, halo, servei, contatos, farei critério para mobilizar o jovem Sarnê, vou ser background-way-wing, para preparar o programa NARU, para apoio ao setor Barbaro Agnabé e a Batimor-Leste. Quando a ASEAN é uma parte diplomática, a economia é uma pilar número um ASEAN. Dada, o governo Timor-Leste esforço Hela atu-se membro permanente ASEAN e atu-se em Rengenorandresen 5. Luciana Meral, Aderito Sibenes, ZMN.